Bom dia, como é que vocês estão? Saúl por aí. Eu tinha prometido de mostrar aqui o outro salão, mostrei o espaço verde, esse aqui é o outro salão, nossa mansão Casa Verde. Aqui as escadas, que usa para 15 anos, formatura, para as novelhecer, para as debutantes de 15 anos, ali é a roda de entrada, onde está aquele lustre, a gente tem um bocado daqueles lustres ali. E aí a parte do salão aqui, o palco lá, 14 por 8, muito bom, tem sala VIP, eu vou mostrar, vou chegar lá na frente do palco, qual a localização melhor lá. Aí o salão aqui, aí eu estou no mezanino aqui, que é o salão 2 que a gente fala aqui, tem banheiro masculino e feminino, tem algumas coisas da coração guardadas, está tudo parado, infelizmente. Aqui tem tudo direitinho aqui, olha para vocês verem. Aqui a gente faz festa para mil pessoas aqui. Aqui a entrada, aí o carro entra aqui, quando é noivo, aqui tem uma cobertura, aqui as portas, a gente tem a entrada aí, aqui a logomarca nossa aqui, aí a parte aqui é coberta, vocês estão vendo aí, aí o carro entra aqui, quando é noivo, aqui do lado, um desse pé de buraco que eu já mostrei, é um estacionamento nosso que a gente tem, né? E ali é o cheiro verde, né? E o negocinho da Tati, da loja da Mariana, e lá no fundo lá o cheiro verde, né? Aqui é tudo pertinho aqui, nós moramos aqui 50 metros daqui. Aqui é o hall de entrada, né? A pessoa entra, né? Aí a parte de hall de entrada aqui, forração aqui, uma divisão aqui de barco e mezanino aqui também, que a gente faz os ambientes aqui para as pessoas curtirem aqui a festa, né? Sofás, a gente põe tudo. Aqui está as cadeiras do cheiro verde mesmo, né? Que a gente diminuiu lá, né? O número de lugares, né? Para exigência da vida sanitária. E aqui é o salão em si aqui, ó. Aqui é bem ventilado, né? Tem os climatizadores vão grandir. Aí a parte, esse material que está aqui, a Mari vai usar ele em Brasília, né? Muita coisa de decoração a gente tem. Olha aqui. Aqui é onde faz a pista de dança, né? Está marcado aqui. E aqui o palco. Do meu lado direito ali é o camarim, né? Tem uma camarim masculino e feminino, né? E aqui do lado esquerdo é o camarim. É a sala VIP. É onde os artistas sobem, né? Para o show. Quando tinha, tem uma sala especial lá, né? Que sobe lá para os artistas. Entra de carro lá embaixo. Eu vou mostrar também. Tá? Se der hoje outra oportunidade, eu mostro aqui para vocês. Aqui é o material, né? Que eu falei para vocês. Que está organizando aqui para mandar para a Mari. Que ela vai usar. Aqui também é outro cantinho que a gente faz ambiente também, para as festas, né? Essas placas aqui são placas de inox. Parece espelho, né? Mas são inox isso aí. E aqui é onde vai para os baileiros, né? Ali o feminino. E lá por trás o masculino. E aqui para a esquerda aqui é a parte de cozinha e bar. Olha aí. Fica a geladeira. Aqui a cozinha, né? Aqui a churrasqueira. Aqui tem as máquinas de lavar louço também. Né? Aqui o bar, né? Tudo bem abandonadinho, empoeirado, né? Ai, é triste ver estender aí tudo parado, né? Mas... E lá é a cozinha. Todas ulejadas. Uma perfeição a nossa cozinha. Olha aí. Toda a questão de bombeiro, né? Tem tudo aqui. Aqui voltando para o salão manualmente aqui. Para vocês terem uma ideia. Aqui eu te falei, né? O banho é feminino. Aqui é o masculino. Aqui é o hall de entrada. Essa porta eu mantei fechada. Aqui é o hall de entrada. É onde ficam as noivas e as debutantes, os formantes, né? Aí para quando... Chega aqui e sobe a escada, né? Aí dá acesso ao salão 2 que a gente estava lá. Em cima. Olha aí. Sobe a escada aqui e sai lá em cima. E ali é o nosso escritório, né? A gente atende os clientes. Aqui tem um quadro que a gente adquiriu da Luciana Leão. Muito bonito também. Esse quadro aqui. Olha que perfeição. E aqui é o nosso hall de entrada. Eu vou mostrar para o fora agora um pouco. Tá? Para vocês terem uma noção aqui. Tá? De lá, né? De lá, né? Não está aqui as coqueirinhas. É o espaço verde, né? E aqui é a mansão Casa Verde. Olha a altura disso aí, gente. Que é a entrada do nosso escritório aqui, ó. Olha aí. A altura disso. Toda arbolizadinha aqui com palmeira natural, né? Da região. Olha aí. Essas pedras aqui eu já mostrei. Eu mostrei. Falei um dia da fazenda da minha mãe. Olha aí que beleza que é. E aqui é o hall de entrada, né? Que eu estava aqui agora. Aqui mostrar para vocês. Olha aí. Aqui é uma palmeira belíssima aqui, né? Macaúba. É a nossa região. Olha aí. Que coisa mais linda. E a entrada que eu falei para vocês. O carro sobe aqui, né? E do lado. Olha aqui. Do lado de fora aqui. Vocês têm uma noção. Tamanho desse prédio. Olha aí o tamanho lá. Lá embaixo é o mochê de fada, né? Que eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Beleza de salão. Aí dá para ter uma noção. O cheiro verde está lá em cima, ó. Esse aqui é o pé da Emburana, né? Que eu mostrei para vocês. Olha o tamanho dessa árvore aqui, gente. Não tem noção disso aqui, não. Coisa beleza. E o lodge aqui é onde faz o alcanamento. Eu vou mostrar lá embaixo para vocês. Então aqui é onde eu falei para vocês que é o mochê de fada. Esse portão que abre. Quando os artistas vêm, aí entra com o carro aqui para dentro. Aí ele... Essa escada aqui, ó. Que dá acesso à sala VIP lá. Né? A sala VIP bem arrumadinha, bem organizadinha. E aqui há uns quadros que a gente tem, né? Umas coisas de fibra que a gente usa em decoração. Isso aqui é umas planchas de madeira que a gente usa como aparador. Olha que beleza. Madeira tamboril. Aqui é a parte de almoxê de fada. Tipo o supermercadinho que a gente tem, né? Olha aí. Supermercadinho nosso aqui. Guarda as coisas aqui. Olha aí que beleza. E aqui é a parte que fica o material de vidro que a gente fala, né? Olha de fibra também. As coisas que a gente usa. Olha aí as taças de fibra. Muita coisa, né? A gente tem material. Escarro de madeira. Olha que escarrinho bonito. Parte de vidro mesmo, olha aí. Só material nosso de festa. Olha aí. Quanta coisa. Tudo encaixotado. Aqui está tudo parado, né? Olha o tanto de coisa que a gente tem. A luz aqui está queimada, mas dá para vocês verem. Tem fibra tudo, arranjo de mesa. Muita coisa a gente tem. Olha aí. Esquei usando em passarela, né? De casamento. Aqui é as taças de coquetel que está aqui dentro. Aqui é a parte também tudo de montar mesa de frios. Também é tudo fibra. Olha que beleza esse aqui. Só o ouro esse aqui, gente. Uma pena estar parado. Se Deus quiser, logo a gente está na ativa de novo, né? Aqui, ó. Seguindo aqui, né? Aqui é os material nossos que a gente fica também, que usa, né? Esse aqui é uma circular, né? Que a gente tem guardado aqui. De cá é um tiar, né? Essa peça aí é um tiar. Está debaixo aí. E aqui é os material. Nossa. Muita madeira a gente tem, né? Para decorar. Faz muita festa rústica. Olha aí essas pranchas de arueira rústica, né? Toda trabalhada. Olha aí que beleza. Tudo guardadinho aqui. A luz ficou meio ruim aqui agora aqui. Mas dá para vocês... Isso aqui é uma fonte que a gente tem, né? Que a gente usa, né? Aqui é a pia. Aqui é onde faz os arranjos de mesa, as coisas e tudo. Isso aqui é um móvel antigo, né? Aqueles de barra antigamente. Elevido por lá, né? Aqui tem um bocadinho também as coisas antigas também. Aqui a gente fala como dos fogos, né? Olha aí. Tanto de material de toalha, capa de cadeira que a gente tem. Vocês não tem noção que é só o ouro isso aqui, ó. Tudo escolhido com carinho, né? A gente comprou com muito carinho. Vai guardando e usa nas decorações todas que a gente faz. Aqui são os guardanapos, né? Tudo aí guardadinho. Olha aí que beleza. Tanto material que a gente tem aqui. Aqui para variar no começo, a gente fala como dos tapetes, né? Porque já sabe se tá lá dando como no tapete, né? Olha aí. Tanto de tapete que a gente tem. As coisas tudo organizadinho. Tudo no cabide, né? Que a gente fala. Organizadinho. Olha aí. Aqui tem misturado aqui. Tem coisa minha. Da minha antiguidade. Aqui eu falo minha porque é das antiguidades. Olha aí. Tanto de coisa que a gente tem. Tem sanfona. Tem a vitrola. Olha aí o tanto de coisa que a gente tem aqui. Aí tem essa roda de fiar. Aqui tá meio escuro, né? Uma lâmpada aqui não tá funcionando. Olha aí. As coisas antigas nossas aí. Que eu uso na decoração. Vai levando aos poucos, né? Pra ir mudando. Os potes. Olha aí. Que beleza. Muita coisinha aqui. Aqui mais uma mesa. Muito bonito que a gente tem. Em formato de latão, né? Olha aí. Isso que a gente usa pra montar a tábua de frios. Isso aqui é umas luminárias que vão usar lá em casa. Aqui as câmaras frias, né? Tem uma câmara fria aqui que a do cantinho vai até menos 18. E essa aqui até menos 5. E aqui é material de decoração, ó. Tudo em madeira. Tem muita coisa de madeira. Aquelas caixas de laranja antigas de madeira. Olha aqui. Que beleza. Banca de oficina que eu comprei, usada. Aí as máquinas, né? Pilão, interlocado. Olha aí o tanto de coisa que a gente tem. Você tem noção do valor disso aqui do patrimônio aqui. Principalmente cultural, né? Porque tem muita coisa antiga. Muita coisa perfeita aqui guardada. A gente tem. Esse aqui é de fibra também. Um toque de madeira. De fibra que a gente tem. Olha aqui. Isso é tudo puff. E uns vasos com a chipô de parede bananeira. Que a gente adquiriu também. Muito bom. Isso é tudo suporte de arranjo de mesa, né? Aí em cima. Aqui embaixo. Aqui. Tem muita coisa aqui, ó. Olha aí que beleza isso aí. Esse aqui é um sapato de 15 anos, né? Que a gente usava. Usa de vez em quando também. Olha aí. Os sofás, né? As coisas todas. Olha aí. Esse aqui é uma passarela, né? Que a gente tem. De espelho. Tá guardadinha aqui. Muito bonita. Olha aí. As coisas que a gente tem. Só o ouro isso aqui, gente. É muita coisa. Tá tudo bagunçado, né? Porque agora a gente tá usando. A gente tá organizado. E mexer muito agora. Pra tirar as coisas. Pra levar pra amare, né? Aqui tem três lustres, né? Que tá lá. Um tá lá em cima. Aí tem o suporte pra pôr os lustres. Esse vão ver direito, né? Essas portas aqui eram da mansão de vida. A gente tirou. Pôs aquelas de metal lá. Né? Ela tá voltando a pintar. E aqui pra vocês terem uma noção aqui. Tem uns outros lustres pendurados aqui, né? O sol tá atrapalhando ver. Aqui tem mais dois lustres aqui, ó. Que tá coberto aqui. Olha aí que beleza. Estampei aqui. Pra vocês verem. Que tá aqui arrumadinho. Tampado da poeira, né? E aqui é a parte nossa aqui. É isso aí, nosso salão. Né? Essa história toda é nossa. Viu? A gente deu pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente tem aqui. Só o ouro, gente. Eu fui pra vocês terem a chave lá. Essa aqui é a parte do nosso escritório aqui, ó. Lá aqui tem a Ju, quando fez o book dele ali 15 anos. A gente guarda aqui no nosso escritório. E aqui é a parte que guarda as coisas, né? A parte do escritório aqui. Pra gente atender o público aqui, né? Bem organizadinho. Ali tá o Eto Neto ali. Fotinha dele. Ali é um... Aqui por trás é o... É o... Uma copinha que a gente tem, né? Aí o banheiro direitinho. A geladeirinha tá lá na... Com a Tati lá no... No container lá dela lá. Olha aí. Beleza aqui. Eu voltei aqui pra filmar aqui. Porque eu deixei de explicar um detalhe pra vocês. Aquela parte lá de baixo. Que eu tava lá filmando. Que é das coisas nossas. É a parte... É o... O piso abaixo desse aqui, ó. É um porão que a gente fala, né? Ele vai dessa parte aqui onde eu tô, ó. Desse pilar aqui. Até naquela parede. Tudo aqui é um... É laje, né? Que tem um porão lá embaixo. Diz que a gente fala esse detalhe pra vocês, né? Aqui é o porão. Tudo isso aqui embaixo lá. É 900 metros quadrados. Lá embaixo lá. Só de depósitos. Viu? Pra vocês terem uma noção. Mas onde que é aquele lugar? É embaixo da mansão aqui. Abaixo desse piso aqui. Viu? Aqui é aquela parte que eu mostrei lá do fundo, né? Tô indo pra academia aqui. Academia aqui é do lado. Aqui no fundo da mansão. A altura da parede da mansão. Vocês têm uma noção. E esse portão aqui... Eu tô sem a chave aqui. É um viveiro que a gente tem de plantas, né? As plantas que a gente usa na decoração da mansão. Aqui é um viveiro esse lote meu aqui, ó. Que a gente tem no fundo aqui, né? Meu não. Nosso, né? Aí, a altura que é esse aqui. Bom dia. Terça-feira, novembro. Tamo aqui no batente aqui. Ontem eu fiquei meio sumido, né? Mas agora nós estamos aqui de novo. Aqui já. Carraba aqui. Ali a saladinha. Ouvinho de codorna. Saladinha de cebola. Tomazinha alface. Corvo e flor. Arrozinho franco. Tropeirinho. Tropeirinho. Feijo de caldo. Feijoada. Carninha de panela aqui. Peixinho. Isso aqui é aquela bolinha, né? Gratinado. Já ensinei vocês. Macarro frio também ensinei. Pequizinho ali. Uma mandioquinha frita. Bananinha. Torresminho. Bolinho de arroz. Olha o quiabinho aqui. Olha o meredezinho. A batata doce. Só o ouro aqui, gente. Aqui a chapa aqui. Olha aí o frango com bacon. Já prontinho. Né? Aqui o churrasco. Olha o churrasquinho inteiro. Linguinha sem a caipira aqui. Olha. Olha que beleza aí. Maravilha aí. Só o ouro aqui, gente. Aí o fogo é o que eu sempre falo. Só braço. Olha aí. Beleza. Boa tarde. Tudo beleza por isso? Só o ouro. Aqui é um tijolo antigo que eu guardo. Que não existe mais desse, né? Olha aí. Que eu vou fazer minha churrasqueira lá. Churrasqueira de parrilha, né? A parede todinha vai ser com ele. E aqui é o viveiro. Que eu não tinha... É tudo automatizado, né? Pra molhar. Eu não tinha... A chave que eu peguei, né? Aí tem uma piazinha aqui. E aqui é onde ficam as plantas, né? Tamambai, as coisas tudo que a gente usa. Essa aqui tava lá em casa. Como tá reformando, a gente trouxe pra cá. Tá meio forte aqui, né? Aqui é uns vasos que a gente tem, né? Que usam a decoração lá. Então tá parado, tá tudo aqui. Aqui é só pata de elefante, ó. A quantidade que a gente tem aí, ó. A gente faz os ambientes com ela, né? Olha que beleza. Aqui é tipo uma... Uma gameleirinha, né? Que a gente tem. Aqui. Olha aqui o viveiro aqui. Aí tem umas plantas aqui, é do meu sobrinho. Aqui ele tá fazendo jardim, né? Ele deixa aqui. Mas a maioria aqui, das grandes aqui... Se quer um dinheiro em penca, que eu ganhei de uma tia minha, eu guardo até hoje. Tava lá em casa. Ele vai voltar pra lá. Olha aí que beleza. Palmeira. Olha que coisa mais linda aí. Esse aqui é de um sobrinho meu, do jardim. Que ele tá fazendo aí. Olha aí. Isso aqui tudo é nosso. Fazer os ambientes. As coisas. Tudo irrigadinho aí, ó. A irrigação. Só o ouro aqui. Olha aí. Aqui é o fundo da mansão. Tá vendo, ó? Aí. Aí que beleza. Ali é o depósito, né? Que a gente guarda as coisas. E aqui é o material todinho nosso aí. Tudo irrigadinho, ó. Falei, ó. Os bicos de irrigação. Beleza. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma